Qual das frações a seguir não resulta em um número inteiro? Então, temos uma questão de regra de divisibilidade, onde temos números divididos por 2, por 3 e por 4. Então, vamos relembrar. O número vai ser divisível por 2 se ele for par. Por 3, se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. E por 4, se os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. No nosso caso, nós temos o seguinte. A primeira alternativa, que é a letra A, está dividido por 2. Então, se o último número aqui, no caso 32.896, como terminou em 6 e 6 é um número par, ele vai sim ser divisível por 2. Então, esse aqui não é o que ele quer. Ele quer o que não resulta em número inteiro. E aqui vai dar o número inteiro, porque é divisível. A letra B é a soma dos algarismos que nós temos que fazer para saber se ele é divisível ou não por 3. Então, somando aqui 2 mais 1, 3, com mais 5, 8, com mais 1, 9. Então, 9 é um número divisível por 3. É, então, esse número é divisível por 3 e vai gerar um número inteiro. 8 dividido por 4. Eu nem vou aplicar essa regra, porque 8 por 4 vai dar 2. Então, é um divisível, pois também é par. É bem simples a regra. Nesse caso aqui, nem precisa. Sobrou só a letra D. Então, a letra D está dividida por 3. Aplicando a regra onde a soma dos algarismos deve ser divisível por 3, nós temos o quê? 3 mais 8, 11. Com mais 4, 15. Mais 5, 20. Com mais 6, 26. Só que 26 ainda é um número grande, né? Para você observar se ele é divisível ou não por 3. Então, basta você somar novamente o 2 com 6. No caso, 2 mais 6 vai dar 8. 8 não é um número divisível por 3. Então, essa divisão aqui vai gerar um resultado de um número não inteiro. Então, a alternativa correta vai ser a letra D. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal que eu vou estar resolvendo toda a prova. Certo? Valeu, pessoal. Até a próxima.